para você e o céu azul aí em Minas Gerais nesta sexta-feira. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para não suspender os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Os ministros poderão apresentar os votos em plenário virtual até o fim do dia. Vamos então entender esse assunto com o Leandro Rezende, também com a Renata Agostini, que está aqui toda trabalhada no verde. Desculpe existir, mas eu não consigo não reparar. Tudo bem, então, eu vou te abandonar um instantinho. Ela tem prioridade sempre. Então, assim, Leandro, espera um cadinho aí, meu querido, com o seu 37º café que você já tomou hoje. Renata Agostini, bem-vinda, hein? Bom dia, aqui ao Live CNN. Queremos te ouvir sobre o Supremo ter formado maioria e mantiveram os direitos políticos da ex-presidente. Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia, Leandro Rezende. Bom dia a todos. Sim, Luquinho Verde, mas olha, tem um detalhe aqui na manga que eu vou mostrar. Olha assim aqui. Vou prestigiar o trabalho da nossa... Eu gostei do desenho, querida, quase parecendo aqui o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Prestigiar o trabalho da nossa figurinista maravilhosa, Renata. Xará. Xará, inclusive. E aí, Benzinha, o que você nos conta sobre essa decisão importante? Vamos lá, né? Depois desse nariz de cera no jargão jornalístico, vamos ao ponto. Eu vou só tirar aqui, Elisa, perdão, porque eu estou me ouvindo. E aí, eu não desenvolvi ainda esse potencial perfeito. Nesse caso do Supremo Tribunal Federal, agora já formando maioria, há um entendimento... Eu vou usar esse termo na ausência de um melhor, né? Essa hora da manhã. É quase burocrático. Por quê? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, que está prevalecendo, é de que o judiciário não poderia interferir numa decisão, num rito que foi, então, definido pelo legislativo, no caso, pelo Senado, no momento do impeachment de Dilma Rousseff. Por que há essa controvérsia? Naquele momento, houve essa decisão de separar o entendimento do impeachment, portanto, do afastamento da retirada de Dilma Rousseff do poder e dos reflexos sobre os seus direitos políticos. Até então, as coisas andavam juntas. Foi, inclusive, um entendimento que se tinha lá durante o processo de Fernando Collor. Ele que optou, então, pela renúncia, justamente para tentar ali se preservar de efeitos do que seria o processo de impeachment. Dilma, não. Dilma não renunciou, encarou ali aquele processo todo até o fim. Mas, naquele momento, por um acordo político, houve essa decisão de separar as duas coisas, o que foi alvo de muita crítica, Elisa. Porque o que se falava, pronto, o que se falava naquele momento é como que há um entendimento de que uma presidente tem de ser tirada do cargo, um cargo no qual ela foi democraticamente eleita. Portanto, o entendimento da política, a partir de dados, naquele momento, é todo o questionamento sobre o manejo das contas públicas, chamadas pedaladas fiscais. Mas, estava-se, então, tomando uma decisão distinta da vontade popular e esse efeito de uma medida tão gravosa não teria repercussão no poder ou no direito dela de ocupar cargos públicos. Um debate super válido, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal está olhando para o que aconteceu lá atrás e falando, olha, a despeito de ponderações de um lado ou de outro, o fato é que os parlamentares assim decidiram. E não cabe, a esta altura do campeonato, ou não cabe mesmo ao Supremo Tribunal Federal, se miscuir numa decisão já tomada pelo Legislativo. Pois é, e a gente está falando de um caso, né, Leandro Rezende, que começou dentro do Congresso Nacional, o processo de impeachment é um processo político e só vai adiante, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas em relação a isso e a gente já começa a replicar umas mensagens que não condizem com a realidade. Um processo de impeachment só vai adiante se o presidente da Câmara dos Deputados abrir a gaveta com a lista de pedidos e puser isso na prática. Então você tem um processo que começa ali politicamente, que depois gerou todo o debate, se haveria de ser ou não político, se haveria ou não de ter havido o processo de impeachment, mas o fato é agora a repercussão do Supremo formando maioria e mantiveram, portanto, os direitos políticos da ex-presidente. Nesse argumento que a Renata nos apresentou, basicamente é isso, o que os ministros decidiram, e aí eu vou falar do voto da ministra Rosa Weber, porque foi o que eu li mais detidamente ali, porque trocando em miúdos a ministra Rosa Weber disse, foi o seguinte, olha, isso é um julgamento político, tinha lá a presença do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF à época, mas é um julgamento político, o STF não tem nada a ver com isso. Vocês que decidiram aí garantir os direitos políticos da presidente da República, da ex-presidente da República, vida que segue e não há o que se fazer com relação a isso. Ponto. É claro nesse sentido, né? Porque já passou um tempo grande também de 2016 para cá, Dilma até já disputou uma eleição em 2018, que, enfim, as pesquisas mostravam que ela estava na frente para o Senado em Minas Gerais, acabou ficando em quarto lugar, perdeu em 2022, ela não se candidatou e hoje segue uma outra carreira também, né? Não tem até aqui nenhum indicativo de que vai voltar para a vida pública. Mas, vou colocar essa decisão do STF na esteira de algo que temos visto durante o governo Lula, que é um esforço para colocar a trajetória da Dilma, o governo da Dilma, num outro lugar. Várias vezes, repetidas vezes, a gente vê o próprio presidente da República falando sobre a ex-presidente, né? A sua sucessora. A gente tem visto os petistas falando sobre isso porque o PT volta ao governo também com essa missão, me parece, de tentar passar para a história uma outra versão do que foi o governo Dilma Rousseff. Um cuidado maior com essa imagem. Nesse sentido, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é técnica porque eles respeitam um acordo político ali que o STF está ali dizendo que não vai se meter, mas que vai ser usada nesse processo, que não é algo, né? Que é diariamente feito algo para poder exaltar o governo Dilma e colocar ela num outro patamar da história. Não, mas a gente tem visto aqui e ali uma série de ações que vão nesse sentido. O próprio lugar que ela ocupa hoje presidindo o Banco dos BRICS é um pouco parte desse esforço do Partido dos Trabalhadores. Elisa, uma ponderação a partir do que o Leandro falou, porque esse julgamento, além de ali no final ser uma justificativa técnica, como o Leandro pontua, tem um outro aspecto ainda que, nessa altura do campeonato, o Supremo Tribunal Federal decidisse rever e falar, olha, não, o entendimento é que por conta do que está previsto na legislação, seria impossível separar o impeachment da pena prevista de inabilitação por oito anos, no caso de presidentes da República. Ainda que esse fosse o entendimento, a gente já estaria diante do período final dessa inabilitação, né, porque é um negócio de 2016, então isso iria até 2024, né. Então, assim, ainda que houvesse uma reversão, Dilma já estaria ali desimpedida para suas pretensões presidenciais na próxima eleição, o que não estava minimamente no radar nesse momento, né. Pois é, interessante ali, ressalvas de Renata Agostini e também análise de Leandro Rezende. Lembra de conferir a bagaceira da inscrição aí, isso ajuda a gente bastante, pois somos novos nessa bagaceira aqui, sacou? E lembre-se de comentar, o que é muito importante, porque aqui somos um canal de discussão, de discussão política, a gente vê as notícias e a gente comenta e discute sobre elas aqui, pode crer, lembrando então o que? Que o que importa é os fatos, não importa o que esse louco aqui acha. This is Fatos.